Lugar de alemão na Alemanha porra, saquei que é Itália pra caralho O bode luto na máxima, os cria pensou besteira, o mena que é envolvido falou, falou Que é bacana o cabote inteiro, aproveita que a mamadeira tá cheia Aproveita que a mamadeira tá cheia E vai, 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 e depois que eu começo a me dar é você que vai rodar E vai, 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 e vai E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai Me fode, me fode, vai, e vai, e vai O gás de alemão não levou a cocarem, tá maluquais pra caralho Bate, bate, batista pepeca na pica da palinha da pepeca da palinha da ferreta Da palhinha da, da palhinha da perfeita Da palhinha da, da palhinha da xeré O bom direito na máxima, os cria pensou besteira Os menor que é envolvido, falou, falou Que a bacana acabou de ter, aproveita que a mamadeira tá cheia Iba, 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 iba Depois que eu começo a minha cara, é você que vai rodar DJ, 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 DJ Me fode, me fode, me fode, vem, me fode, me fode, vem Assume essa tabacada, tu vem me fuder também Me fode, me fode, vem, me fode, vem, me fode, vem Eu sinto na capirante, pra tudo gozar também Me fode, me fode, vem, me fode, vem Me fode, me fode, vem, eu sinto na capirante, pra tudo gozar também Novinha, novinha, maluca, que gosta de pula, pula, assim tu me recita Bate, 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 Da palhinha da, da palhinha da PPK, da palhinha da, da palhinha da Xereca. Da palhinha da, da palhinha da, da palhinha da.